Eu quero te chamar para o seguinte, eu tenho aqui um flip chart, ok? Fica aqui comigo, isso aqui é uma planilha com os eliminados, os eliminados não, os caras que ainda estão no Masterchef concorrendo, perfeito? E eu quero que você faça uma análise de cada um deles, eu vou abrindo, eu mostro a ficha para você e você me diz o que você pensa do cara, beleza? Tá. Então vamos começar o primeiro. Que rufem os tambores para o participante que ainda continua. Eu quero saber o que você acha dessa pessoa. Helena. Helena? Helena sabe dar sabor na comida. Ela tá indo muito bem. Comida dela, tá cara, comida saborosa. Fiz a mais, ser um pouquinho mais original, mais criatividade. Mas a comida dela é saborosa e bem temperada. Você pode casar com ela. Eu não quero casar, eu sou casado, cara. Não, mas eu tô falando que se quer mudar um dia, você muda, pronto. Eu vou passar outro. Ok, ok, perfeito, tá bom. O que nós aprendemos da Helena que eu tenho... Ah, você muda de mulher, que sabe? Eu não, eu sei. Não? O que nós sabemos da Helena então, que ela é boa e que eu tenho que casar com ela, é isso? Então. Vamos para mais um, atenção. Uh! Esse cara é polêmico. Esse cara é meu amigo. O animal. Não fala mal dele. Ah, já sei. Mohamed. Eu sei que esse cara, já descobri, já sei, eu vou falar em breve no nosso próximo programa. Mas ele mandou bem algumas vezes. Ele manda bem, ele é um cara pessoal, eu gosto muito dela, cuidado, tem a ver, a cozinha e o personagem são duas coisas diferentes. Eu entendi uma palavra só que você falou, que foi personagem, o resto agora eu me perdi um pouco. Cozinhar e personagem são duas coisas. Tem um lado do cara, o homem, o que você não é, tem um lado do cozinheiro. Você nunca vai ser. Nunca vai ser. Entendeu? Eu sei fazer ovo. Dois até. Dois. Vamos para mais um. Ó, esse cara também é meu amigo. Esse cara é da Zona Leste. É o Jaime. Jaime. Esse aqui, ó. Vai lá, fala mal, fala mal. Eu, toda vez que a pessoa fala mal, na Zona Leste inteira, cadê a Zona Leste aqui? Ela cai de pau em você, mano. Bom, Jaime, o cara é dedicado, ele quer ganhar, ele quer lutar, mas ele precisa aprender muito. Você ia falar mal, quando eu falei da Zona Leste você ficou com medo, sabe? Não, eu posso falar mal, se foda. Eu só quero, eu só peço, por favor, que você grave o programa. Mas se você não entendeu alguma coisa, assista de novo, tá? Vai em câmera lenta, que o Jacquin, a gente tem que assistir duas vezes. Tá bom. Tá. Então tá. Vamos para mais um candidato. Eu vou tentar me forçar. Isso, isso. Ok? Vai. Vamos. Você tá com pressa, Jacquin, você tá com pressa. Estou com sonho. É muito tarde, cara. Vamos para mais um. Olha, esse aqui, você já teve alguns problemas com ele. Eu já vi você falando mal dele. Eu nunca tinha problema com ele. Não, você já, já vi você falando mal dele. Mal dele não, falando que ele errou, caindo de pau nele. E é um cara que tem sido muito legal e tem muitos fãs. É o Luiz. Pô, Luiz, sai o cara de sótão. Sorte? Tá aqui por sótão. Por quê? Coisa do sardo, o petit gâteau, senão o Luiz já tá de fora. Já tá em casa. É o jogo, ele aproveitou do jogo. Tá me ouvindo, português? Não, eu tô perguntando se quer. Eu vou falar de novo pra você. Fala, fala, fala. Ô, Rosângela, tá me ouvindo? É o Rosângela, minha esposa. Ah, entendi. Ô, Luiz. O que que a Rosângela... A Rosângela te manda falar mais devagar. Ela fala, fala. Ela fala, fala bem, tá. Eu vou tentar. Tá bom? Ô, Luiz. Mas ele está no Masterchef hoje ainda, porque a Sandra botou sal em cima do petit gâteau. Capito? É verdade. É verdade. Então, ele é o homem de sorte. Pronto. É. Não, nesse sentido é verdade. Eu assisti esse episódio... Você entendeu? Rosângela, faz alguma coisa. Dá um trato nesse cara. O cara tá precisando aqui. Pelo amor de Deus. Chega em casa hoje, Rosângela, ó. Aqui, ó. Vamos lá. Mais um. Vai lá. Atenção. Essa menina... Essa menina é batalhadora. Quase saiu algumas vezes. Mas tá firme. Me parece uma boa cozinheira. Uma menina esforçada. Cecília. Mas só parece. Quem cozinha bem? Quem? Jaquia. Pessoal esforçado. O pessoal tá aprendendo. Mas eles não são profissionais. Não são. Eles são amadores. Eu tô com cheiro de Geise Arruda na minha boca agora. E aí? Mas ela é uma forte candidata? Não, ela é legal. Ela conhece muito. Ela tem experiência. Ela viajou. Ela tem cultura da gastronomia. Ela é excelente candidata. Excelente candidata. Candidata, ó. Muito bem. E uma gata, hein? É linda. Sobrou só uma. Não. Vamos para mais uma. Atenção. Levando em consideração que semana passada a Paola elogiou, por exemplo, o Flávio. Ele foi eliminado nessa. Então, assim, não quer dizer nada do que ele tá falando aqui. Esse cara... Vamos lá. Elisa. Elisa. Elisa insegura. Insegura. Mas, às vezes, ela faz coisa... Ela pode ser muito boa ou muito ruim. Ela pode ser muito boa ou muito ruim. Isso realmente eu acho que é bem esclarecedor. Mas é igual você. É igual você. Às vezes tem dia que eu já assisto o programa. É bom. É verdade. E às vezes é uma bosta. Não pode ser. Não é verdade porque eu recebo mensagens da Rosângela toda noite falando que eu tô lindo e que eu tô bonito. Mas, às vezes... Ah! Chupa, Jacão! Chupa, Jacão! Bom, Elisa, ela precisa aprender um pouco. Será que até o final ela precisa prestar mais atenção, ser uma criatividade e, ao mesmo tempo, sabor e organização. Entendi. Ela chora um pouco demais. Mas isso tudo chora na realidade. Entendi. Entendi. Tá? Senhoras e senhores, uma salva de palmas para o Jacão. Mas calma. Calma. É o seguinte. A gente, a gente explora o Masterchef Meso. Meso. Então agora a gente vai ter um Passou na TV especial Masterchef e depois eu quero saber mais da carreira desse cara, o que ele acha de cozinha, falar menos do programa e mais dessa pessoa querida, casada com uma mulher linda, gata demais, Rosângela. Ah, que linda essa mulher. A gente vai ter um Passou na TV especialista, casada com uma mulher linda, 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 cas A CIDADE NO BRASIL